Então, rapaziada, eu tô com o meu esquadro aí. É o J, 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 é o J. É o J. Ou é o Jota? É o Jota? É o Jota? Tá silenciado. Rapaziada, denuncia. Eu acho que tá com o hacker isso daí, hein? Fala. Tô. Não. Gente, denuncia aí, denuncia. Ele deve tá usando o hacker, fião. Tu quer um cara de hacker aí com o seu time? Tua conta pode ser deletada com ele, ó fião. Cês já denunciaram já? Quem denunciou aí? Quem? Quem? É o Jota? É o Jota? Ou é o Jota? Ou é o Jota? É o Jota? Tu tá de hacker, ou é o Jota? É o Jota? Já matou sete. Então, rapaziada. Daqui a pouco eu vou jogar mais uma ranqueada. Com esses caras aí. Se eles quiserem. Aí eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Aí eu vou gravar uma live. De noite. Às nove horas. Nove e meia. Vou esperar acabar essa partida aqui. Quando eu acabar essa partida aqui eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Oi? Tem o cara aí em cima que me matou. Eu vou gravar essa partida. Eu quero saber. É o Jota. É o Jota. É o Jota. É o Jota. Deixa eu ver. Quatro minutos e cinco minutos eu já de vídeo. Só vamos esperar essa partida acabar aqui. Vou gravar uma live pra vocês. Dia... Hoje, às nove e meia da noite. É o Jota. Hoje, às nove e meia da noite. É o Jota. Ixi... Mais cinco. Vou adicionar vocês aí, tá, galera? Pra nós jogar de novo. Pronto, adicionei vocês aí. Então, rapaziada... Eu vou jogar mais um ranqueado com o meu amigo Pedro. Pedro... Vou chamar ele aqui. Vambora jogar. Cadê? Vambora jogar. E, ó, é o Jota. Ele aceitou aqui o meu convite. E, ó, é o Jota. É o Jota. E, ó, é o Jota. E, ó, é o Jota. Se ninguém aceitar, eu vou ter que sair aqui. Vou... Girar aqui no Soft Royale. Ver se eu ganho essa skin aqui. E, ó, é o Jota. E, ó, é o Jota. Aqui, agora... Girar aqui... Meu último ticket. E, ó... Gente, se vocês quiserem ganhar presentes, diamante, gift de cart, é só me adicionar aí no Free Fire. Meu nome é... F.L. João. Guilda. Frozen Fla. Frozen Fla. Vocês quiserem entrar na guilda também? Daqui a pouco eu chamar meu amigo pra jogar. Vou comprar um ticket de diamante aqui. Ok. Vamos girar na roleta. Vou fazer um bug aqui. É sempre bom, rapaziada. Esse aqui também, que eu quero ele muito. Agora é só girar aqui, gente. Como é que venha? Aê! Cabelo do... Guerreiro. Pelo menos uma coisa boa. Cadê? Pra menina? Cabelo do Cик. 6. Então, rapaziada. Eu vou e volto logo. Pronto, rapaziada. Cheguei. E, ó... Como é que ficou o meu look. O look da bonequinha que coloquei aqui. Eu acho que eu vou colocar... um antes aqui. Colocar esse daqui. Deixa eu ver aqui. colocar isso daqui aqui fica mais bonito não gosta de roupa com esse tênis aqui pronto agora gente eu vou mandar mensagem pro meu amigo aqui gostava pra eu e ele jogar aqui depois eu volto aqui no fifa com vocês então rapaziada cheguei aqui com meu amigo gostavo fala rapaziada gostava ele desligou foi vou ligar para ele de novo aqui e aí gostava tô gravando vídeo para o canal oi bora jogar fifaire gostava gostava é rapaziada caraca tá desligando toda hora vamos ver de novo aqui bora gravar para o meu canal não fala fala gostava atende aí bora gravar para o meu canal oi gostava atende aí bora gravar fala bora jogar fifaire tô gravando para o meu canal oi 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 bora facebook oi oi vai oi oi Vamos lá.